Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou Perdi, me odei, sem perder a luz Mas Cristo me achou A graça então meu coração Do medo me livrou Preciosa é a salvação A graça me alcançou Do meu pecado me libertou Deus salvador se me exaltou E seu amor está sobre nós Sua graça é Preciosa é a salvação Preciosa é a salvação Em todo o meu viver Em todo o meu viver O meu pecado me libertou Deus salvador se me exaltou E seu amor está sobre nós A graça é Deus salvador se me exaltou Deus salvador se me exaltou E seu amor está sobre nós Deus salvador se me exaltou Deus salvador se me exaltou E seu amor está sobre nós Deus salvador se me exaltou O Santo faria do céu Ao Santo lá no céu Ao Santo lá no céu Amém.